E me voltará para condenar as nações em amor Que influja o leão, que a terra experimenta Diante da majestade de Jesus Que influja o leão, que a terra experimenta Diante da majestade de Jesus Aleluia! 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 Aleluia Que ruja o leão, que a terra incelmeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra incelmeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra incelmeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra incelmeça, diante da majestade de Jesus. Glória a Deus! 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 Que ruja o leão, que a terra incelmeça, diante da majestade de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. O descendente de Davi, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. Glória a Deus! Glória a Deus! Galória a Deus! O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Adeus! Obrigada pela minha oportunidade ao ver os outros.